Malousa New Music, o poder da música Olha a bola, aí essa bola, poça, poça Olha a bola, aí essa bola, aí essa bola, poça, poça Olha a bola, aí essa bola, aí essa bola, poça, poça Vem essa bala nessa roda, que eu vou jogar nessa roda, então Vai trabalhar, vem trabalhar, vai trabalhar, vem trabalhar, I'm blue Já não vou mais repetir, ok? Já não vou mais repetir, ok? Já acostuma eu falar ali, você não sabe dançar ali Mana, fica sentada ali, aqui ali, mana Vem trabalhar, vai trabalhar Vem trabalhar, vai trabalhar xe Reginaldo, yo Malonza New Mills O poder da música Ela tava chapa sangra Toma, tá levando a canastra Ela tava chapa sangra Toma, tá levando a canastra Aissabala, aissabala Aissabala, força, força Aissabala, aissabala Aissabala, força, força Aissabala, aissabala Aissabala, força, força Ela sabalou e colou e sentou no mongolo Não quero confiança, volta pouco a pouco Sou preso pesado, água não me aguentou Mão contato é pesado, ano cinco mil Não fala do possa, senão fico louco Quinta-feira é casa, o tchelo pra solano Não dá saída, trefeita, cheirosa Cremosa, gostosa Ontem chorou, vai, acho essa nengue Ela desce, gostou desse nengue Botilhadas, esquece o meu nome Empurrada no rei, ela já ninguém nos parou Eu tava louca, atrapalha com a boca Eu tava louca, atrapalha com a boca Ela tava chá pa sangrar Toma, tá levanta canastrada Ela tava chá pa sangrar Toma, tá levanta canastrada Aissabala, aissabala, aissabala Cusa, força Aissabala, aissabala, aissabala Cusa, força Aissabala, aissabala, aissabala Cusa, força Malossa New Mills O poder da música Tchau!